Música E um comunicado oficial da reitoria da FURB esclarece que os gestores estão fazendo todos os esforços em conjunto com a Associação Catarinense das Fundações Educacionais e a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias para alterar a situação imposta pelo governo federal restritiva ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, impedindo desta forma a realização dos pagamentos adiantados. Na nota está claro que no dia 5 de março houve nova reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde foram entregues todas as justificativas solicitadas pelo MEC sobre os índices de reajuste das mensalidades praticados pelas universidades, inclusive a FURB. Hoje houve uma nova reunião na CAF para definir ações e movimentos conjuntos. Na nota também está evidente que todas as ações estão voltadas para a garantia de acesso e permanência dos estudantes no ensino. e a preservação dos interesses públicos da universidade. MEC sobre o 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 M